Nós temos uma situação gravíssima que o crime praticado por menores de idade está crescendo assustadoramente no Brasil. É óbvio que o que nós precisamos são de mudança nas prefeituras, nos governos, no próprio governo federal, de acolhimento da nossa juventude. Mas hoje também nós estamos debatendo no Congresso a mudança no código penal. Crimes hediondos, a pena está passando para no mínimo oito anos de prisão. E hoje um crime hediondo cometido por um jovem de 17, 18 anos, ele fica num sistema prisional específico para jovem, que no caso é um sistema sócio-educativo, por três anos só. E eu estou passando para oito anos. Então eu estou apresentando um projeto de lei que não muda a menor idade, a maior idade penal. Ele apenas muda o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e deixando bem claro que no caso de crime hediondo, praticado por um menor, o tempo de internação será de oito anos. Mas nós temos que acender a luz vermelha no país. A violência já é um absurdo. São 52 mil assassinatos por ano. E o que está crescendo, em alguns anos, 18% é a criminalidade de menores de idade. E aí